Moto E7 Power, ou Moto E6S, qual é o melhor? Olá, seja muito bem-vindo ao canal Escolha Certa Tech. Está querendo trocar de celular, mas está em dúvida entre Moto E7 Power, ou Moto E6S? Tenha calma, assista a esse vídeo até o final, e descubra hoje mesmo qual desses dois celulares é de fato o melhor para você, e faça a escolha certa. Chega de enrolação, bora pro vídeo. Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. No Moto E7 Power, você vai encontrar uma bateria de 5 mil miliamperes por hora. Já no Moto E6S, você vai encontrar uma bateria de 3 mil miliamperes por hora. Referente ao peso dos celulares, o Moto E7 Power, pesa 200 gramas, e tem 9,2 milímetros de espessura. Já o Moto E6S, pesa 160 gramas, e tem 8,5 milímetros de espessura. Referente à tela, no Moto E7 Power, você vai encontrar uma tela IPS LCD, de 6,5 polegadas, HD Plus, com 270 ppi. Já no Moto E6S, você vai encontrar uma tela IPS LCD, de 6,1 polegadas, HD Plus, com 282 ppi. Referente às câmeras, no Moto E7 Power, você vai encontrar um conjunto de câmeras dupla, cuja câmera principal é de 13 megapixels, e mais uma câmera, de 2 megapixels para fotos macro. Já no Moto E6S, você vai encontrar um conjunto de câmeras dupla, cuja câmera principal é de 13 megapixels, e mais uma câmera, de 2 megapixels para fotos macro. Já na câmera frontal, no Moto E7 Power, você vai encontrar uma câmera de 5 megapixels. Já no Moto E6S, você vai encontrar uma câmera frontal, de 5 megapixels. No quesito desempenho, no Moto E7 Power, você vai encontrar o processador Helio G25, com 2 GB de memória RAM, e 32 GB de armazenamento interno. Já no Moto E6S, você vai encontrar o processador Helio P22, com 2 GB de memória RAM, e 32 GB de armazenamento interno. Referente ao sistema do celular, tanto no Moto E7 Power, quanto no Moto E6S, ambos os celulares vêm com Android 10. No geral para mim, o Moto E7 Power, se sai melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Moto E7 Power, ou Moto E6S? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Vou ficando por aqui, e até a próxima.